Olá Francisco, os contatos falaram que você recebeu alguns neófitos aí em Portugal. Bem, eu soube que tem um brujá que está se destacando aí na sua camarila. Na verdade muitos achavam que ele era um notoreador, mas eu acho que a grande revolução dele está vindo por conta das artes e por causa de seu jeito transgressor de ser. Bem, eu não vou falar que esses brujás são criativos porque eles são, principalmente na hora de transgredir a nossa moralidade e a nossa sociedade. Cuidado, não pense que por causa de seu jeito, talvez um pouco delicado, um pouco charmoso, que ali não se encontra uma besta enjaulada, pronta para sair a qualquer momento. Tome cuidado, esses anarquistas, eles são perigosos.